O que é a atualização das notícias na TIM? Bom dia e seja bem-vindo. Os donativos que têm sido dados pelo mundo fora para ajudar as vítimas do ciclone IDAI não têm chegado todos para as vítimas, ou seja, para os mais necessitados. Há desvio de donativos mesmo debaixo da fiscalização das autoridades. Devastação provocada pela passagem do ciclone IDAI, o mundo uniu-se para ajudar Moçambique. Além dos donativos em dinheiro, os aviões com bens de primeira necessidade, água e medicamentos também têm chegado já há mais de uma semana ao país, sobretudo à região da Beira, a mais afetada pela tempestade tropical. Apesar de estar a haver fiscalização das autoridades, a ajuda não tem chegado toda aos destinatários. As autoridades moçambicanas admitem que há casos de roubo de alimentos e donativos e prometem fiscalização apertada e punição exemplar aos criminosos. O Parlamento aprovou esta semana a criação de um grupo de trabalho com deputados de todos os partidos para verificar a transparência na ajuda às vítimas. Uma decisão que vem depois do presidente Filipe Nunes ter ordenado a criação de uma comissão independente que vai liderar o processo de distribuição de mantimentos aos deslocados, vítimas do ciclone. Peritos internacionais estão na região da Beira para tentar perceber o nível de distribuição da segunda maior cidade de Moçambique. Vão depois criar uma base de dados que irá ajudar a planificar os investimentos nas áreas prioritárias. Cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas foram afetadas pela passagem do ciclone Idai no país. A Associação de Produtores de Açúcar de Moçambique doou ontem no INGC 60 toneladas de açúcar para ajudar as vítimas do Idai. No momento em que o diretor executivo da Associação dos Produtores de Açúcar de Moçambique fazia a entrega simbólica de 60 toneladas de açúcar ao representante do INGC destinado ao apoio às vítimas do ciclone Idai. Nós, a PAMO, a Associação dos Produtores de Açúcar de Moçambique, vimos hoje fazer a entrega de 60 toneladas de açúcar para contribuirmos de forma muito modesta para mitigação do sofrimento causado pela devastação que atingiu a zona centro do nosso país. E nós oferecemos açúcar. Este açúcar tem a particularidade de ser açúcar fortificado, fortificado com vitamina A. E julgamos que o nosso contributo é um alimento, sim, mas também tem este micronutriente que é a vitamina A. O representante do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades diz que as 60 toneladas vão minimizar as necessidades alimentares dos afetados. Portanto, este é um apoio que vai reforçar efetivamente esse esforço e vai, como ouvimos ali, é um açúcar reforçado e é muito importante para as populações que estão nos centros de acomodação ou mesmo nas zonas afetadas. Na ocasião, o representante do NGC fez a atualização dos dados tanto das vítimas mortais como do número dos afetados. Neste momento, nós estamos a contar com 1 milhão e 360 mil pessoas afetadas. O número de óbitos, infelizmente, continua a subir. Estamos com 598 óbitos. Nos centros de acomodação, continuamos ainda a contar com 131 mil pessoas. Portanto, que estão em centros de acomodação. Neste momento, estamos a falar de um total de 136 centros de acomodação. Entre eles, 107, portanto, na província de Sofala. Depois da desativação de ações de busca e salvamento, neste momento, o NGC está a concentrar no apoio alimentar das vítimas do ciclone da A. A Olam Moçambique doou mais 70 toneladas de alimentos diversos para prestar ajuda às vítimas do ciclone Idai. Como mais este donativo, passa para 100 mil toneladas a quantidade que a Olam doou às vítimas do ciclone. A Olam Moçambique doou ao INGC cerca de 43 toneladas de produtos alimentares e, no mesmo dia, o gesto semelhante aconteceu na Cruz Vermelha de Moçambique, onde 28 toneladas de produtos alimentares foram doados no âmbito de apoio às vítimas do ciclone Idai e pelas inundações nos distritos de Buzinha Matanda. Temos consciência do impacto que este ciclone criou e nós mesmos fomos vítimas porque temos aqui a refinaria que foi afetada. Então, não podíamos ficar alheios. Este é o momento de juntarmos as mãos e pensar na reconstrução. Então, é neste contexto que estamos aqui hoje a fazer esta doação. No total, na cidade da Beira, nós doamos cerca de 72 toneladas de produtos alimentares entre arroz e óleo. Esta manhã estivemos no INGC também a fazer a doação e agora, esta tarde, estamos aqui. Achamos prudente trabalhar em diferentes frentes porque sabemos que os nossos afetados também estão em diferentes lugares e que essas instituições intervêm também em lugares diferentes. Então, acreditamos que desta forma podemos assegurar que mais beneficiários estarão, portanto, a ter acesso a esses produtos alimentares. É triste, obviamente, nós ouvirmos e vermos reportagens, tanto de vítimas reclamando de falta de acesso a alguns produtos, etc. Mas, obviamente, no meio do processo sempre há falhas, erros de aprendizagem. Então, este é um processo. Só que nós confiamos nas entidades, é por isso que estamos a doar diretamente a elas que é melhor do que nós que sabem fazer essa gestão. Cláudia Manjate disse ainda que a sua instituição está a fazer um levantamento às comunidades circunvizinhas à fábrica, de modo a apoiá-las a reerguer. Estamos a mobilizar o Grupo Olama Internacional com uma conta específica para fazer as doações que é para continuarmos a prestar esta assistência. Porque temos a certeza, sabemos que esta assistência vai ser necessária por algum tempo. A Beira precisa de amparo e de carinho por um tempo para ajudar, para se reerguer. Para a representante da Cruz Vermelha de Moçambique, em Sofala, Ana Maria Salomão, o donativo veio, de certa forma, apoiar aos necessitados e assegurou que o mesmo chegará aos destinatários. Estamos a servir de intermediários e fazeremos chegar a população da Beira. Esta doação está bem-vinda e está em boas mãos. Ana Maria Salomão finalizou apelando às entidades da província, do país e do mundo para dar ajuda às populações de Sofala, devido aos estragos marcantes deixados pelo ciclone tropical Idae. Continuamos na zona centro do país, desta vez na província da Zambésia, onde o governo provincial promete que vai construir dentro de dias 15 fontes de água potável nos bairros de reassentamento, onde vão ser colocadas as famílias que foram vítimas das intempérias. Os furos de água que serão construídos nos próximos dias, nos centros de reassentamento, ao nível dos distritos da província da Zambésia, e com destaque para a Sint, Magalha da Costa, Namacura e Nicodala, vão permitir que as famílias afetadas pelo ciclone Idae possam ter acesso à água potável em novos bairros residenciais, uma vez de estar a receber terrenos em zonas mais seguras. Nente, já são 15 furos, mas a sua distribuição vai ser em função da necessidade do centro de reassentamento. Por exemplo, para além desse centro, que vai se preparar, se quer dizer assim. A população que estava recertada em um determinado local, o governo distritário, já está criando condições de mobilizar essa comunidade para uma segurança segura, onde já se fez o atalhamento. Então, a ideia é de fazer nesse docaio cerca de dois furos, também são quatro lados, e com a mesma empresa. Para além disso, também temos o distrito de Namacura, mas vamos ver qual é a necessidade de Namacura, e vamos ver o distrito de Namagás. Roberto Valenti Segredo, chefe do Departamento de Água e Saneamento na Direção Provincial de Obras Públicas e Recursos Hídricos na Zambésia, vincou que neste momento decore levantamentos geofísicos de superfície com o objetivo de identificar estruturas geológicas favoráveis à ocorrência de água subterrânea. A construção é fiscalização, talvez cerca de 3 milhões de cargos é o custo para essas atividades. Quantas empresas estão envolvidas neste dia? Duas empresas, como eu acabei referindo, uma que faz a identificação dos locais, que é essa barra de deficiência, que neste momento está a decorrer, estão os homens no terreno, e a outra é a empresa de construção, que vai fazer as perforações, vai equipar os furos, vai construir os passeios, e vai ter a responsabilidade de levar as amostras da qualidade dessas águas e provar se as águas são potáveis e é própria para o consumo humano. Referra-se que cerca de 9 mil famílias na Zambésia foram diretamente afetadas pelo ciclone Idai a necessitar neste momento de reassentamentos. Continuamos na província da Zambésia, onde 3 pessoas perderam a vida devido a acidentes de aviação nos distritos de Mocuba, Milãs e Cidade de Clemã. Segundo dados da Polícia da República de Moçambique, 3 pessoas perderam a vida em consequência de igual número de acidentes de aviação, que para além de mortos, provocaram também 2 feridos graves, e as razões são humanas. Infelizmente não estivemos muito bem no que tange aos acidentes de aviação, registámos 3 acidentes de aviação, que consubstanciaram 3 óbitos e 2 feridos graves e 1 feridos graves, estes acidentes são de tipo choque carro ciclista e choque carro